o Enisão não veio, eu não mandei a gente falando Enisão, não veio, entendeu? ele falou que ia vir, comprou roupa, não sei o que, aí não veio, aí falou que ia vir de novo, aí depois falou que não ia vir falei, Enisão, sem problemas, só que o meu dinheiro é capim, mande o Pix da passageira, eu sei, esse eu vou pagar ficou por isso, boa bota, entendeu? ele disse o que? é, boa, boa, vai pagar o bagulho e acabou chate, não quer vir, não vem, entendeu? e sem ficar cobrando ele, sem ir em hate, entendeu? o cara não quer, não quer vir, alguma coisa está acontecendo, não tem como ficar julgando não tinha como chamar mais ninguém de última hora, foi nós quatro última viagem que a gente fez só nós, pica, tinha um pouco ainda tá cansado alemão não conseguiu pegar vôo nem nada tem monte de vôo, relaxa aí trabalhei, hein, mano